Aos poucos eles vão chegando e se organizando. O som do apito é o sinal que vai começar os trabalhos. E para entender melhor como é a vida de um escoteiro, estamos no Iate Clube de São Luís para acompanhar de perto a rotina desta turma. Aqui é preciso respeitar algumas regras. E para começar as atividades, primeiro, eles participam do hasteamento da bandeira brasileira. Um gesto que jamais pode ser esquecido. Já posicionados, eles rezam. E quando estão juntos, alegria e disposição é o que não falta por aqui. Afinal, para fazer parte do grupo, é preciso ter coragem e muita disciplina. Os chefes, como são chamados, lideram duas turmas. A primeira conhecida por Lobinho, que vai de 6 a 10 anos de idade. E a outra, de 11 a 14 anos. Quando já são chamados de escoteiros. Maria Luísa tem 9 anos e ainda está na fase inicial. Mas já sabe o quanto isso é importante para a vida dela. Eu aprendo a fazer muitas coisas que eu nunca aprendi a fazer em casa, na escola. Aí é que eu me divirto muito. Eduardo tem 8 anos, também está começando. Ainda é Lobinho. E em pouco tempo fazendo parte do grupo, já sabe a receita completa para se tornar um grande escoteiro. Tem que ser um Lobinho obediente, respeitar o chefe, seguir o horário, usar sempre o uniforme todo, que é o cap, o lenço, para quem é primo. Que tem que fazer uma promessa e o uniforme normal. O movimento de escoteiros que iniciou em Londres, na Inglaterra, em 1908, já está presente em mais de 200 países reconhecidos pela ONU. No Brasil, os primeiros passos foram dados em 1910. No Maranhão, já são 9 grupos espalhados pelo Estado. O principal objetivo é trabalhar com crianças e adolescentes nos aspectos da religiosidade, patriotismo, desenvolvimento, relacionamento e organização. Vitor tem 13 anos e a 2 participa do grupo e diz que ser escoteiro tem um significado especial. É no meu caráter, na minha personalidade, também não é só ser escoteiro aqui, não é só praticar aqui, também lá fora, no mundo, para ajudar as outras pessoas, também ajudar a própria vida. Para ser um escoteiro, a caminhada é longa e é justamente no começo que eles têm que ter força e determinação. E vida de escoteiro não é fácil. Mesmo na fase inicial, eles precisam encarar algumas dificuldades, até mesmo quando o tempo não é favorável. Hoje, por exemplo, o dia é de chuva. E mesmo com o tempo chuvoso, tem gente chegando, querendo fazer parte do grupo. Maria Eduarda sonha em ser escoteira. Ver como é que é, se eu gostar, eu vou fazer. É um prazer surpreendente ser escoteiro, porque a gente aprende disciplina, aprende coisa nova, aprende primeiro só, corre com lenço, com um cara de coisa. Gosto muito de ser escoteiro. A alegria dos filhos é acompanhada de perto pelos pais, que fazem questão de prestigiar o aprendizado. É muito interessante, a criança, ela se desenvolve, ela trabalha em grupo e isso aí vai preparando ela para a sociedade. E teve pai que chegou aqui para acompanhar os treinamentos do filho, que acabou virando escoteiro-chefe e hoje é responsável por parte dos trabalhos. Desde o início, fiquei interessado com as atividades que fazem aqui no escoteiro e fiquei ficando, ficando até virar chefe. E fiz curso, um curso de pais escoteiro também, um dos, e pretendo fazer mais cursos para começar a me graduar mais. E nesta turma de chefe, tem pessoas dedicadas. Fernando chegou ainda como garoto e há 27 anos faz parte do movimento. Nossa responsabilidade, porque a gente está lidando com vidas, a gente está lidando com formações de jovens, de membros juvenis. O movimento escoteiro é um movimento que contempla valores, que a gente trabalha tradicionalmente nas famílias, tradicionalmente na religião, tradicionalmente na formação do cidadão. Sonhar é o primeiro passo. Chegar à vitória é não olhar para os desafios. Boa caça! Isso é possível! Boa caça!